Salve, salve, escute rap, isso aí, todo mundo rolando, esse mano que fecha a olhinha, nós. Brincadeira, rap, rap, que porra é essa, merguinha? Jesus, me diga qual é de todo o resto, todo o resto leva isso, isso, leva todo o resto é só de Jason e Rich, de alta rima nessa boca, sem limite, se tiver exato de peito chega a me impedir, agora se for só a inveja, não chega a me evite, tem mano que leva a mina, vai ter tudo cachiche, eu preciso de bota pra levantar a cabeça, rap, muito barulho eu não desisto fácil, sabendo onde piso e o que eu faço, quando o like está ligado sigo meu parceiro e agora o rap causa impacto, já vai a cabeça daquele que tava desaforçoado batendo na tec e vestindo pesado, eu não desisto fácil, sabendo onde piso e o que eu faço eu não desisto fácil, sabendo onde piso e o que eu faço, quando o like está ligado não reclamar da vaidade, nem povo em mão, reclamar com uma maldade histórias são escritas, verdades são faladas, atitudes são levitas, essa vida que não para não para, missões que aprendi, comigo vou levar, pra chegar até aqui, o que acha que vai ser vai se tornar um personagem, tá longe de acontecer, não precisei lutar e crescer na vida, é isso ai quem te manda baixar a mão, o que você vai fazer, quem te falar pra voltar o que você vai dizer quem te manda baixar a cabeça, o que você vai fazer, quem te manda não inventa o que você vai dizer quem te manda baixar a mão, o que você vai fazer, quem te falar pra voltar o que você vai dizer Depois nas cores, apavorando aqui, fechando com chave de ouro, façam barulho! A produção foi eu mesma, Jocs, Cops, Kings, Lembrando que se foi o mesmo, Eiei André, Eiei André! Ei, ei, se é por chave de ouro, peça o caixão, 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 peça o caixão! Que é assim, que é a vida mais, verdade! Põe mais variazalho, vãs, vãs Cara, eu sou suelho, que eu escolho Vou focar pra eu põe mais esporte Quero me ver se sabe pior Que se perco deixou, brinca Pelo que é mais esporte Pelo que é mais esporte Pelo que é certo, lá na rabela dizia só Aqui cê dá suporte Só pro abatidade Bem vivida a vida Sou filho dos costas de cheque dar A cada pressão funciona o tabuleiro Cai o bispo e o rei Enquanto eu jogo forçadamente Nesse jogo de azar Vejo juro sombital Que era azul Que era minha conta O meu olho O que eu planto é corpore Eu pago a conta Não escolho Mas escolho trabalhar Até o que me sustentam Enquanto eu te afinar Infestação Me compreendo a visão Me emitirão do jogo Só das companhia Eu quero a continuação Vai Vejo espectro Meu tempo aí Eu vou inspirar Eu passei o pé Eu vou lá Eu vou brincar Entendeu do que estranhar Você não sei Fiquei madruga Deus ajuda Música Fiquei 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 Vou ser seu sepestina Eu confio na inteligência Não aflinei a essência Haja paz silência Os que tem sério que eu vou resistir Eu patata com a lei Que eu não vou competir Vai Eu falo sério Nolagro Porque Eu entendo Noporte cair Os que tem sério que eu serem Que vão resistir Essa melodia hatten